Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, um abraço pra nós tudinho, bom dia, boa tarde, boa noite, tá pessoal, vivendo uma experiência única essa que nós estamos vivendo, tempo difícil, muito medo, muita incerteza, mas também muita fé em Deus, com certeza nós vamos sair do lado de lá mais forte do que a gente entrou, que Deus nos proteja a todos, tá pessoal, saindo daqui agora de Bocaiúva, Bocaiúva nas Minas Gerais, aqui de costa pra Montes Claro, de frente pro negócio de Belo Horizonte, vou botar assim, e indo lá pra extrema, extrema também na Minas Gerais, só que já lá de vizinha com São Paulo, carregando lá no Castro Alves, carradeira de pedra, bora por aqui afora levar, esperar esse danadinho passar aí pra nós pudermos entrar nesse dom da Tchutch, pronto, agora nós vai, tá ali na placa, ó, Bocaiúva, aqui em cima, pra frente, Belo Horizonte, aí fomos dormindo aqui ontem, saindo agora cedinho, agora cinco e meia da manhã, tá mais um dia de batalha, tá ali, meio escurãozão ainda hoje, geralmente nesse horário já tá mais, já tá mais claro, mas hoje o sol tá meio, meio dímido, aí o negócio do piso lá, segundo a galera tá informando aí, e tá meio paradão, tá meio paradão o negócio do piso, tá meio paradão o negócio do vidro, e tão mandando uns caminhão pro grão, vão encarregar grão ali, pelas beiradas do Goiás, Goiás diviso com Minas, descendo lá pra bachada sofrida, e voltando vazio, buscar outra de grão de novo, até normalizar, né, normalizar isso aí e voltar ao normal de novo, o negócio do piso e do vidro, da coção civil em geral, e deu meio que uma parada. Caiuva aqui, a galera passa vendendo, passa não, fica vendendo, durante o dia aqui, na época de safra, piqui, pensa no lugar que produz piqui aqui, você tá doido, a barraca aí fica cheia aí, pra quem gosta aí, é show de bola, eu não, não sou muito chegado no piqui não, mimi, eu como ele, depois eu fico arrotando um monte de tempo, vai mudar certo com o meu organismo não, mas a galera que gosta aí, esse é o lugar, o caiova também tem uma carne de sol, muito boa, muito boa mesmo, aí pra dentro aqui, na nossa esquerda aqui, naquele sinalzinho que a gente passou ali, tem muito açougue ali, e aqui na frente, logo ali na frente, tem um que é o que mais a gente compra, que é mais fácil, que é na beira da pista, também é muito bom, inclusive tem aquela maquininha de, de empacotar vácuo, aí é, pra gente aqui no caminhão, ele aguenta mais tempo, sem precisar ir pra, sem precisar ir pra geladeira, essa barraca aí, sai durante o dia, na época de pequeno, não sei se agora é época ou não, na época é cheio, é muito pequeno, BR aqui vai sendo a 135, de costa pra Montes Claros, atravessando Bocaiuva, de frente pra Belo Horizonte, hoje vamos passar, passar ali em Sete Lagoas, pra fazer a pesagem do caminhão, porque lá onde a gente descarrega, em extrema balança é complicada, pensa numa balança complicada, tem que desengatar, pesar em duas vezes, desengatar uma parte, vai lá pesa carregado, vai lá descarrega, vai lá pesa vazio, desengatar outra parte, vai lá pesa carregado, vai lá descarrega, vai lá pesa vazio, pra daí gerar o tinto, são quatro pesagens, você tá doido, você tá doido, aí, tá aqui nessa aqui, que a gente vai, que eu vou pesar hoje, é uma pesagem só, inteirinha, aí a gente já leva o peso, pronto, leva o tíquete, a cara do caminhão, a gente já sabe, que show de bola, mire de tubo, eu tava dando uma acompanhada, aí, tá em alta, o negócio do frete, do grão, só que é, é uma coisa que não, o transporte do grão, não dá de tu fazer plano de nada, porque, na mesma semana, que tá lá em cima, na outra pode tá lá embaixo, na outra pode sumir as cargas, é assim, a lei da oferta, procura bastante caminhão, frete lá embaixo, pouco caminhão, frete lá em cima, é mais ou menos, por aí, é assim que funciona, aí, como a distância é muito longa, pra gente ir, de repente, a gente, olha aqui, tá um preço X, no tempo que tu leva, pra se deslocar daqui pra lá, pra chegar lá, pra carregar, quando chega lá, de repente, já tá lá embaixo, é uma incerteza danada, né, mas, pra galera que tá lá, pra galera que já tá lá, tá numa fasezinha boa agora, não se sabe até quando, mas tá boa, graças a Deus, pra mim que tô doidinho, pra ir pra lá, mas não dá certo, de pegar uma carrada de vidro, pra lá, uma tirou um fino quase, que mandaram eu, manda aí, deu um B.O. lá, mandaram o outro, e agora, eles espalhando, esses caminhão, no grão aí, se eles mandassem, um pouco de gente, pra lá, era show de bola, e aí, e aí, O que é isso? Manda querer clarear o dia Aproveitar antes que eu me esqueça e leve outro pro chão de orelha É, um abração pro nosso amigo Donizete Donizete lá de Ribeirão Preto, um abração Donizete Extensiva a família, fica com Deus meu peixe Obrigado pela parceria e pela força no nosso canal Tá Donizete? Abração a galera de Ribeirão Preto todinha aí Fica tudo na paz, fica tudo com Deus gente É nóis na fita Aqui nas Minas Gerais E outro, o seu Joaquim Ferreira Seu Joaquim Muito bem-vindo ao canal, seu Joaquim Tá sempre aí Acompanhando nós, dando aquela força Deixando aquele joinha pra nós ficar feliz Diretamente lá de Nova Esperança do Paraguai Abração, seu Joaquim Seu Joaquim Ferreira Extensiva a família aí Os amigos aí Todo mundo que estiver ao seu redor aí A galera em geral aí De Nova Esperança e do Paraguai Obrigado gente Obrigado pela parceria aí Tá bom, vamos tendo já um Vários inscritos ali Daquelas regiões ali do Paraguai Graças a Deus Tá pessoal Abração pra vocês tudinho aí Obrigado pela força pra nós Começar a subir Uma subidinha agora aqui Tem que pegar a terceira faixa Pra liberar alguém Mas não vem ninguém na nossa traseira Então não vai liberar ninguém Não adianta Ninguém vai passar Que não tem ninguém lá Eita, reduziu demais Ele reduz A gente esquece do automático Na subida A tendência dele é botar pressão Só que ele bota pressão Ele, a hora que troca a marcha Ele vai lá no 1650 Mais ou menos giro 1650 já tá gerando O tal do antieconômico Que é o nosso fantasma Que começa a gerar acima de 1500 giro Então a gente não pode esquecer Virou, subiu, já trava ele no manual E troca a marcha do que tu deixa cair mais E troca de uma só Porque se deixar no automático Ou ele troca na alta Ou ele troca de duas Aí de qualquer uma das duas opções Ele vai gerar antieconômico E a rotação vai lá em cima E aí Na hora de acertar a conta Vem os puxão de orelha E nós não gostamos de puxar a orelha De ser puxado na orelha Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Daqui pra pouco ali na frente Aí a hora que clarear bem Dá uma parada Pra fazer um cafecito Pra ficar da hora A galerinha mirinha aí Galerinha pequenininha Quem tem filho aí Quem tem neto Que acompanha a gente Se eles Se eles Se eles Acompanhar YouTube também A nossa bebê Tá com o canalzinho lá Treinando Ai, 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 ai Treinando Mostrar os videozinhos De Joguinho Esse joguinho Que Que a molecada Joga aí Ai, 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 se a galerinha mirinha Quiser dar uma forcinha Lá pra ela Pra ela ficar contenta Pode chegar lá No canalzinho dela Vou deixar na descrição Também canalzinho é hashtag hashtag Vitória Madeira tá bom canalzinho pequenininho só pra ela ir treinando e e se soltando mas sempre um incentivo todo mundo gosta de receber né aí sempre é bom aí quem puder e quiser dá uma forcinha lá pra minha moleca quem agradece o seu Madeira tá bom gente não sei nem como é que eu vou conseguir tirar o link que agora tá difícil tirar o link uma vez tirar o link do canal era bem facinho mas agora ficou mais complicado eu vou pedir pro Fernando se ele consegue tirar pra mim se ele não conseguir tirar ou se tiver alguém aí que souber aí como é que tá pra tirar o link agora 2020, tá tudo mudado tá deixando a descrição aí pra nós aí que nós agradece se eu não conseguir tirar o link do canal eu tiro o link do vídeo e deixo lá na descrição o link do vídeo é fácil de tirar meu irmão tá vindo aí pra trás também ficou lá pro Monte Esclaron tá indo lá pra fábrica de cimento onde eu fui aquele dia lá pra Barroso e com certeza de lá também vão direcionar ele pro grão também eu acho vai saber aquela vez que eu fui lá eles mandaram eu com o vidro né mas agora que essas coisas tudo mudado aí não sei se tá saindo cimento também se tiver saindo cimento ele vai mas se a construção civil tá meio parada o cimento também tá meio fraco pra cá o negócio tá tudo verde tem chovido bem de lá pra cá quando eu subi eu subi a viagem toda praticamente Minas Gerais inteira chovendo até nem lavei o caminhão o caminhão tá todo sujão aí eu nem lavei porque pensei que ia tá chovendo ainda mas não tá não sei pra frente aí pro lado de São Paulo como é que vai tá né até aqui não tá se firmar o tempo na outra viagem eu levo o azulão pra tomar uma doxa pra ficar 10 então é isso pessoal o Bocaílvo já ficou ali pra trás agora Belo Horizonte tá lá na frente BR-135 vai sendo o tapetão do momento nós aqui de boinha tentando chegar lá no negócio de extrema vou ver se amanhã a gente faz o descarregamento se Deus quiser amanhã depois do almoço tá bom pessoal não esquece de deixar o joinha pra incentivar a gente pra nós ficar contente e é tudo de bom até o próximo vídeo tchau tchau A bad girl that's about to be a massacre So hold up A bad girl A bad girl that's about to be a massacre